Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e vamos lá para mais alguns vazamentos, mais alguns anúncios do nosso próximo episódio do Valorant, que é o episódio 5 Dimensão. A gente tem divulgado então as skins do Paz de Batalha, vou mostrar todas elas aqui para vocês no vídeo. E também temos o novo pacote de skins Prelude to Chaos, o Prelude do Caos, não sei se a tradução vai ser exatamente essa, mas é basicamente isso. E esse pacote vai vir aí com Vandal Operator Stinger Short e uma faca que na verdade é uma espada. Eu não sou muito fã de facas espadas, porém a gente tem essa aí gigantesca e eu sei que tem gente que gosta, mas cara, nem parece que eu estou jogando um jogo de tiro quando eu tenho uma arma dessas na mão. Mas enfim, cada arma do pacote vai custar 2.175 VPs, que equivale a R$75, a faca em si, a espada galera, vai custar 4.350 VPs, que equivale a R$140. E o pacote todo 8.700 VPs, que equivale a R$280. Então é um pacote bem carinho e eu acho que essa faca em específico não vale a pena. A Vandal e o Operator estão lindíssimas, eu vou mostrar tudo para vocês. O pacote também vem aí com 4 variações de cor, né galera? Então dá para a gente escolher de novo aí algumas cores. Além disso, a gente tem 3 levels de upgrade, que é a animação, efeitos e também o finalizador. É o básico do básico, né? E temos também um chaveiro spray incluído no pacote, caso você compre ele ou queira comprar separado os dois itens. Também tem essa opção. Mas enfim, galera, deixe seu like aí no vídeo, que é muito importante para você apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Mais tarde eu ainda vou trazer um vídeo com a atualização que vai ter aí, as mudanças, as principais pelo menos, do próximo episódio. Então fiquem ligados e vamos para o vídeo. Então galera, eu vou começar pelas skins do pacote pago, tá? Porque eu sei que é o que a maioria quer ver. Aqui temos a espada, a faca desse novo pacote. Mano, eu juro para vocês, isso aqui, não tem como não ser meme. Tá bonito, tá legal, pô. Se fosse um jogo, sei lá, mano, de espada para porradaria, um Darksiders da vida, um God of War, místico. Cara, da hora pra caramba. Mas é um jogo de FPS, velho. Aí tem uma espada gigantesca dessa, que vocês não têm a noção exata do tamanho ainda, mas agora vocês estão tendo. Olha o tamanho disso, cara! Pelo amor de Deus, gente, é muito grande, cara. Olha isso, velho! E, mano, o cara pega todo estranho essa espada, velho. Eu não gostei, gente. Eu não gostei. O da hora é os LEDs, tem aí todo um design bacana. O áudio também é legal. O áudio tá bem bacana, na minha opinião, galera. Mas é basicamente isso. Aqui a gente tem a Operator. E olha só o efeito dessa skin, mano. Ela tá muito bonita. As cores estão muito bonitas. Essa aqui é uma versão preta, mas o LED, entre aspas, aqui, né, com esses raios saindo e tudo mais, no rosa, cara, tá demais. A inspeção, o recarregamento tá muito legal. É meio futurista, obviamente, mas dá aquele efeito bacana. Se liga no som da arma. Mano, que tiro gostoso de ouvir, galera. E esse finalizador também tá bem bacana. A gente vai ver com mais detalhes depois, né? Numa câmera mais pertinho. E a gente tem aqui o resto das skins, né? Temos aqui uma shortzinha. E olha só. Vem umas correntes aqui do inferno. E puxa pra baixo aí. Leva pro outro mundo, né? Cara, um finalizador legal até. Não é aquele todo trabalhadão e tudo mais, mas eu gostei, gente. Achei legal, achei legal. E aqui temos a Vandal. Numa outra cor também, né? O tiro também tá bem satisfatório. Vou deixar rodar agora com câmera normal. Tá da hora, mano. Tá bem legal, mano. Recarregar a arma, todo o efeito que ela traz. Mais uma versão de cor agora dela, ó. Isso aí tá mais puxando por um chumbo, parece. Galera, qualidade do vídeo não tá 100%, obviamente, porque isso aqui são vazamentos, ok? Eu não tenho acesso antecipado, então eu trago pra vocês como eu posso as novidades, beleza? Mas peço que vocês deixem o like também, porque assim vocês, quem sabe, fazem eu conseguir ter esse acesso e trazer um conteúdo melhor também. Cara, tá legal demais, mano. Eu gostei, eu gostei. Cara, eu gostei. Temos aí a Stinger agora, a última arma do pacote. Essa bola devando tá muito louca. E o áudio da Stinger também tá bem legal, viu? Tá bem legal, gente, bem legal mesmo. E, cara, que doideira de skin, hein, gente? Que doideira de skin. Essa faca aqui, eu tô abismado. Eu tô abismado. Mas, enfim, vamos pular então agora pro passe de batalha. Eu não sei o que vocês acharam desse pacote. Me diga nos comentários aí que é importante também pra gente discutir. Eu acho que não vale a pena comprar o pacote inteiro, porque eu não gosto disso aqui, velho. E, tipo, eu já tenho Vandal, eu tenho Operator, inclusive várias bonitas. Não sinto a necessidade de ter outra. Porém, Stinger, galera, eu não tenho nenhuma skin de Stinger. Paga, no caso. Com efeitos e tudo mais. Então, tô pensando em comprar essa aí, viu, velho? Tô pensando. Tô pensando. Que eu tenho um saldinho lá, né? Vai que dá bom. Vai que dá bom, gente. Vai que dá bom. Enfim, galera. Vou até diminuir o volume agora aqui, porque... Skin de passe não tem áudio, né? É uma arma normal. Mas vamos que vamos aqui dar uma olhada, uma conferida. Vou até acelerar um pouquinho aqui, gente. A gente vai pausando nos pontos certinhos aqui pra gente ver um pouquinho das armas. Ó, essa skin, inclusive, aqui é uma skin do passe de batalha. Toda preta, que inclusive é a skin da faca do passe de batalha, tá? Achei legal, gente. Achei bonita. O que vocês acharam? Tá legal, mano. Mas é aquelas skins de passe, né? Sem efeito, sem nada. Padrão. Achei legal. Vamos passar aqui. A gente vai ter agora aqui um exemplo. Olha aí, a Stinger do pacote. Né? Ah, tá da hora demais essa skin, pô. Tá da hora demais. Temos aqui uma Guardian também do passe de batalha, ó. Que tem um fogo e tudo mais. E logo, logo vai ficar mais fácil a gente ver aqui as novas skins. Só passando por essas pra não ficar perdido aí, gente. E agora sim, ó. Temos aqui uma Bulldog também de outro tipo de skin. Que tá legal. Não achei feia, mas também não tem nada demais, né, galera? Nada demais realmente. É só um colorzinho ali. Temos aqui uma Frenzy no estilo daquela Phantom lá. Tá bacana. Aqui temos a Guardian. Correto? Essa skin eu achei... Mano, eu achei bem bonita essa skin aqui. A gente já não tem o nome delas ainda, galera. Mas é isso aí, ó. Temos a Phantom. A gente já tinha dado uma olhadinha. Cara, ela tá bem bonita, cara. Gostei, gente. Eu gostei. E, tipo... Parece que é preto, mas a qualidade do vídeo não deixa a gente ver. Mas não é bem preto, não, cara. É mais puxado por um roxo bem escuro. Um azul bem escuro, aparentemente. Temos aí uma Judge também, naquele mesmo estilo da Bulldog. Ó, tem até um cavalinho aqui, cara. É as skins da Liquid, né, mano? Cavalo Paraguaio. Que isso, meu amigo? Tem efeito também, padrão do jogo, né? Aí, a Phantom. Beleza. A Phantom a gente já viu, né? Carregamento e tudo mais. E aqui temos a faca do passe de batalha, galera. Olha só, mano. Gostei, viu? Achei uma faca bem bonita. Achei uma faca formosa. Acho que vale a pena finalizar o passe e ter essa faquinha, galera, guardada na coleção. Se você tem uma conta nova, às vezes é só botar ali o valor do passe pra conseguir umas skins também. Acho que é bacana. O que vocês acharam dessas facas? É uma daga, né, cara? Gostei demais, gente. Aprovo, aprovo, aprovo. Temos a Frenzy aí, que a gente já tinha dado uma olhadinha também. E, ó, mano, aqui dá pra ver bem que é um azul, né? Eu achei muito bonita essa skin. Ela é simples, mas ela é muito bonita. Operator no estilo da Guardian. Olha aí. Então, por enquanto, é um pacote que temos Operator e Phantom, né? Interessante. Padrão sem efeito também, mas eu gostei pra caramba desse estilo de skin também. Temos aí o Operator de novo. Vamos só pular aqui rapidinho. Beleza. Aí temos uma Marshall, no estilo ali da... Frenzy, Phantom e da faca. Tá bonita também. Gostei. Olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. A Judge, que tem naquele azulado, também tem nessa cor de dourado, né? Parece um cobre aqui. Parece que tá com glitter a skin também. A arma da Liquid, né? Interessante, guys. Interessante. Será que tem... Será que mostra as outras cores aqui também? Temos uma Stinger também nesse mesmo modelo. Ok. E temos aqui uma Bulldog. Também no mesmo modelo, né, gente? Só que essa aqui... Essa Bulldog, ela tá bem diferente... Das outras skins. Então, dá uma mudada, né? Quando você upa pra esse nível aqui, ela tem uma diferencinha, galera. E essa aqui tá muito bonita, mano. Esse vermelho aqui com branco, com prateado, cinza, sei lá eu. Tá legal, viu? Temos uma Classic também, que provavelmente é skin grátis aí lá do final do passe, né? A gente sabe que eles gostam de colocar uma Classic lá. Legal. Na cor vermelha, né? Temos aqui... Três sprays do novo passe. Ok. Mano, tá da hora demais, viu? Gostei desses três aqui, pelo menos. E aí a gente tem as skins ali do pacote que a gente já tinha visto. Então, galera, é basicamente isso pro vídeo de hoje das skins vazadas do passe de batalha. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se eu mostrei legal pra vocês aqui, mano, deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando as novidades. Inclusive, no momento que eu tava gravando esse vídeo, saiu uma novidade aí, cara. Vai ter mais um rank no competitivo. Entre o diamante e o imortal. Chamado de ascendente. Interessante, né? Um rank verde, cara. Da hora pra caramba. Vou trazer todas as novidades depois aqui pra vocês. Então, se inscreve, tamo junto, valeu, um abraço e até mais.